Fala galera, atiz aqui na área, partiu, navegantes, duas viagens na verdade, agora até virar copos e depois até navegantes né, então tô chegando, organização aí do mestrando passarinho, do professor irmão, vai ser um prazer estar com vocês, hoje tem curso, tem roda, vai ter competição e vai ser um final de semana incrível, vamos botar pra ferver! Vambora meu povo, já estamos aqui no aeroporto, vamos no barco, o que vocês pediram, eu vou botar em tudo que vai rolando, cadê onde que eu embarque, é reto, e vamos lá, caminho, depois quando chegar lá eu ponho um pouco mais, agora eu vou, cheguei cedo, isso aqui é importante pra você que viaja, chegar cedo, pra não perder o voo, cheguei bem cedo, como era longe, meu embarque acho que é 11 e pouco, são 9 e pouco da manhã, mas eu prefiro chegar antes, e não com o risco de perder o voo, mas vamos lá, aqui ó, essa malunha aqui ó, já viajou na rua aqui, tem a outra também, a maior, a guerreira, a maior, mas eu não trouxe a guerreira, eu trouxe, e eu trago essa aqui pras últimas viagens, aí vamos pra cima, mas tá, a gente tem capoeira em navegantes, pra cima! Vambora, navegantes, tiza, chegando! Olha isso, a porra de cara do piloto, pareceu que o voo vai sair, aí ele falou, aparentemente, a falha foi isso, aparentemente é foda! E aí, vamos lá! Meu irmão, o Tito já chegou aí, navegantes. Olha como que tá isso aqui. Fala aí, Baraco. O pau tá atorando de cabo aqui. Tá quente. Meu Deus, olha. Tirar o óleo da cara, dá pra fritar um peixe. Caraca, moleque. Olha isso. Parado. Jesus. Aqui, ó. Tô caminhando aqui. Olha o bonitinho ali, ó. Pá, ali, ó. Todo gatão. Sentado. Esperando o Tiza. Meu modelo preferido da capoeira. Vamos ver os cabra aqui agora, ó. Fala aí. Fala aí, Baraco. Fala aí. Fala aqui, velho. Fala aqui. Aqui no açaí tá mais pra fora do que pra dentro, eu sei. Tamo chegando aí pra aula. E aí, Sica? Tamo chegando pra aula, hein? É, agora vai rolar as nossas aulas. Ó, lugar muito maneirinho. Vai ser aí dentro. Vambora. Trabalhar. Tchau. Tchau. Eu gosto de treinar, eu gosto de muitas coisas assim, mas tá conseguindo isso aí, tá? Eu não gosto de coisa muito de ficar volante, a gente já fez uma coisa muito louca aí, né? Já o golpe daqui, aí pra gente lá, sai por baixo, pula, rola e você puxa aqui. Aí na rola você faz isso, você não faz nada daqui. A aula é bonita, a aula é legal, só que na prática, se a gente não consegue fazer as coisas mais de ficar volante, a galera passa, vai trabalhar com coisas básicas, que é o que eu trabalho na aula de quedas e desequilibrantes, mas que são coisas que no detalhe fazem grande diferença. E são coisas que eu faço quando eu vou competir, eu tô treinando pra uma competição e é exatamente isso. Beleza? Beleza? Então, beleza. É igual a rola, você percebeu? Você consegue jogar, tem gente que consegue, né? Eu vou ser um funerário, ó, não sai ligado, tá? Você tem que se movimentar daí na rola, vem pra cá, pum, vem pra lá, vem pra lá. Entendeu? Você tem que se movimentar mais. Olha pro outro, olha pro chão. Olha lá, fala pra ele. Olha no olho. Aqui eu tenho uma visão completa. Olha lá, fala pra ela. peuvens E aí Amém. 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 Quem vai ser o pregador? Boa noite! 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 Barrãozinho. Ah, moleque. Aê. Manda um oi aqui pra galera. Manda um oi. Fala aqui pra galera. Fala aí alguma coisa. Eu sou o Barrãozinho. Eu queria povoar o tamanho do bamba. Aê. A galera cantando. Devagar, devagar, gente. É só oi feliz. Isso. Tigresa. Isso. A galera tá animada aqui. Vene. Sininho. Oi. 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 Vambora, partiu, Sampa!